Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui na Resident Evil Database. Eu sou a Manique Alves e esse é mais um daqueles vídeos meio de emergência, sabe? Meio que quase um plantão Database, um breaking news, né? Na verdade não, tá gente? É porque assim, eu vou fazer esse vídeo porque as pessoas estão me mandando muito isso nas redes sociais, me marcando bastante. Então, eu achei legal a gente comentar sobre isso aqui e aí já fica o dito, né? Já fica dito aí o que eu penso sobre isso, tá? Mas é o seguinte, antes da gente começar a falar, né? Você já sabe o que é pelo título, mas antes, ó, já se inscreve, tá? Já se inscreve no canal, já deixa o like e por favor compartilha o nosso canal com seus amigos pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. E agora sim, vamos pro assunto. Vocês viram que eu tô tipo o Leon sentado na cadeira do Saddler, aqui ó, no Resident Evil 4, porque o assunto é Resident Evil 4, gente? Acontece que no último dia, 9 de setembro, aconteceu o Playstation Showcase. E aí eles fizeram uma abertura, assim, com um jogo de xadrez, o cara ia controlando as pessoas a partir do jogo de xadrez e tudo mais. E as pessoas, elas sempre encontram as coisas. Não é que encontraram uma referência a Resident Evil 4 nessa abertura? Sim, encontraram o símbolo dos Los Iluminados nessa cena de abertura do Playstation Showcase. Mas o que que isso pode significar? A resposta mais óbvia, gente, seria que isso não significa nada, né? É só uma referência porque tinham vários jogos ali sendo referenciados nessa abertura. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe Resident Evil 4 remakes sendo produzidos, porque os hackers que invadiram os servidores da capa no fim do ano passado, eles revelaram. E assim, muita coisa que eles revelaram tá se concretizando agora. O próprio Resident Evil 4 de VR, eles também revelaram na época e se concretizou. Então, pode ser ali uma referência a um remake vindouro do Resident Evil 4? Pode. É muito pequeno, né? O símbolo ali dos Los Iluminados na parede é um negócio muito pequeno pra indicar algo tão grandioso, né? Pode ser só, tipo, uma referência a um dos muitos jogos que eles estavam mostrando ali. E eu acho que se você pausar, é capaz que você encontre outras referências a outros jogos também, né? Mas, também, pode ser ali que eles colocaram como um easter egg, né? Quem sabe, né? A Capcom não colocou ali pra dizer assim, quem disse que não teve Resident Evil no Playstation Showcase? Teve sim! Claro que teve! Olha aí, pô! Olha a chave aí dos Los Iluminados ali, o símbolo dos Los Iluminados. Eu, particularmente, acho que tá cedo pra anunciar o Resident Evil 4 Remake. A gente sabe que é uma realidade, né? Não foi confirmado pela Capcom, mas a gente sabe que é uma realidade. Agora, de repente, eles anunciarem no ano que vem, quem sabe? Num showcase futuro aí da Playstation, né? Quem sabe? E eu acredito que o Resident Evil 4 Remake, ele vá ser um jogo só da nova geração. Eu acho que ele não vai ser cross-gen. Eu acho que a partir do, agora, do Resident Evil 4 Remake, não vai mais ser cross-gen. Vai sair só pro Playstation 5, só pro Series S barra X. E não vai mais ter a marra com a atual geração, que eu ainda chamo de atual geração, gente. Playstation 4, Xbox One e tal. E aí, muita gente acha que, de repente, o Resident Evil 4 Remake possa ser anunciado agora na TGS. Mas, como eu disse, eu acho que ainda tá meio cedo. Ainda tem um suposto Revelations 3 vindouro aí, não sei não. O que será que vem primeiro? Resident Evil 4 Remake? Resident Evil Revelations 3? Porque a gente não pode esquecer que o Village, ele foi influenciado fortemente pelo Resident Evil 4. Mas aí, lançar dois jogos muito parecidos em pouco tempo, é meio arriscado, vocês não acham não? Bom, comenta aí o que vocês acham disso, o que vocês acham que vem primeiro, Revelations 3, Resident Evil 4 Remake, se vocês acham que pode ser anunciado na Top Game Show. Eu acho que não, eu acho que tá meio cedo, mas eu não trabalho na capa, né, gente? Então, eu posso estar redondamente enganada, posso estar totalmente por fora da agenda de desenvolvimento da empresa. Então, comenta aí que eu quero saber o que vocês acham. E pra não me alongar mais nesse vídeo, lembrem-se que vocês podem nos apoiar no padrinho.com.br barra Resident Evil Database, a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito. Inclusive, ó, meu aniversário tá chegando. Me dá esse presente, bota R$1,00 lá no padrinho, no teu cartão de crédito, tá? Sério, eu acho que pelo menos R$1,00 eu tô valendo, acho que pelo menos meu trabalho tá valendo R$1,00, pelo amor de Deus. Você também pode ser membro aqui do nosso canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro embaixo do player. Se não tiver o botãozinho, tem um redirecionamento aqui, tem link na descrição também. O importante é você nos apoiar e a partir de R$2,99 pra ser membro aqui, você vai ter acesso aos nossos emotes, ao nosso grupo do Telegram. Quem sabe me dá de presente de aniversário você ser membro R$2,99 por mês já vale um pouquinho mais, ó, R$3,00. Será que o meu trabalho vale R$3,00? Será que um presente de aniversário pra mim de R$3,00 por mês? Ou sendo um sub também lá no site roxo, onde a gente faz lives de terça, quarta e quinta, às 19h. Lembrando que essa semana, ó, dia 14, a gente vai começar a Zeratina de Dino Crisis 1. Sim, o Dino Crisis de Play 1, só que rodando no meu Play 3, no caso, né? Mas a gente vai começar a nossa Zeratina, então já segue lá pra você não perder. Lá você pode ser sub a partir de R$7,90 por mês. Ou se você for assinante do serviço Amazon Prime, você pode vincular sua conta do Prime lá no site roxo, nas configurações. Depois você clica em inscrever-se no nosso canal e vai aparecer a opção pra você se inscrever de graça usando o seu Prime. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo. Repararam, né, que eu tô uma rloura? Pois é. Até o próximo vídeo, tchau.